Foi anunciada nesta quinta-feira uma série de medidas para ajudar a retomada do turismo no Brasil. O setor foi um dos mais afetados pela pandemia. O Plano Nacional de Retomada do Turismo prevê a proteção do emprego e da renda, sem deixar de lado a segurança dos turistas e trabalhadores do setor, quanto a contaminação pelo coronavírus. Nós focamos em dois itens que estão expostos aqui para vocês. Segurança para o Brasil retomar o turismo, seja segurança da biossegurança, segurança de investimento, segurança na manutenção dos empregos, segurança na estrutura para que a cadeia produtiva do turismo não pare. E empregos é o outro foco, manter emprego e renda. Segundo o governo, a opção da maioria das pessoas neste momento deve ser viagens curtas, de carro ou ônibus. E com a chegada do verão, o governo também vai intensificar ações que incentivem o turismo nos destinos com praia e natureza. O Ministério vai destinar 13 milhões e 500 mil reais para que os estados atraiam os turistas. Ainda segundo o Ministério do Turismo, 3 bilhões de reais serão destinados para auxiliar o setor da cultura nos próximos meses, com a Lei Aldir Blanc e está sendo preparada a TV Turismo, que vai disponibilizar aulas e cursos de qualificação em 2021.